Olá amigos, tudo bem? Estou gravando um dos meus últimos dias aqui no Japão e vou gravar um vídeo que eu sei que vocês gostam, que é dentro dessas comprinhas que eu faço nos brechó, né? Peguei esse monitor aqui da NEC, baratinho, aqui no Japão não dá um valor, não sei quanto que é no Brasil, essas coisas, eu paguei R$ 1.500,00, R$ 1.580,00, né? E puta, comprei um monte de tralha, foi bom, sabe? Essas duas caixinhas de som aqui, que tá, foi R$ 638,00, né? Eu acho que eu vou levar pro Brasil, né? Pra colocar no Mister lá. Eu acho que não sei se eu vou levar esse monitor ou outro pro Brasil, né? Pra rodar o Mister, tá os cabos dele, né? Comprei uma webcam. Uma webcam da Logico, Logico. Eu não testei, eu vou gravar um vídeo testando os aparelhos, né? Comprei um cabo que eu paguei só já com eles, cabo original do Playstation, né? E dá pra usar no Play 1 e no Play 2, né? E fui na adega ali, comprei isso aqui pra levar pra um amigo meu, nessas castanhas. Umas coisas que tem aqui no Japão, batatinha, né? Bolachinha. Mais bolachinha pra gente comer. É isso aí, eu tô aproveitando aqui os meus últimos dias no Japão, tá sendo dias muito bons, né? E obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, falou. Falou.